Quando eu falo em sair Ela vem me perguntar Pra onde vou e com quem vou E que horas vou voltar Olho nos seus olhos e vejo Que tudo isso é ciúme Do meu jeito de andar Do meu jeito de falar E até do meu perfume Do meu jeito de andar Do meu jeito de falar E até do meu perfume Eu sempre falo pra ela Que sou um homem sincero Não vou procurar na rua Se em casa tem tudo que quero Ela olha para mim Finge que acreditou Mas na verdade ela pensa Que eu tenho outro amor Quando eu falo em sair Ela vem me perguntar Pra onde vou e com quem vou E que horas vou voltar Olho nos seus olhos e vejo Que tudo isso é ciúme Do meu jeito de andar Do meu jeito de falar E até do meu perfume Do meu jeito de andar Do meu jeito de falar E até do meu perfume Eu sempre falo pra ela Eu sempre falo pra ela Mas na verdade ela pensa Que eu tenho outro amor Eu sempre falo pra ela 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 Eu sempre falo pra ela